Olá, mensagem de Deus para você. No céu, como é a vida? Tem casamento? Jesus explica que quanto a essa questão. Nós seremos como os anjos que não casam. No entanto, claro, iremos nos conhecer, conversar, conviver uns com os outros na maior harmonia. Mas não seria uma carência, uma falta, não ter mais vida conjugal? Tudo no céu é infinitamente superior ao que há na Terra. E nesse sentido, nós nem lembraremos mais, no sentido de trazer à memória as questões da Terra. Imagina termos saudades. Cristo nos preenche plenamente. Que Ele seja a sua grande presença através do Evangelho nessa vida. Mateus 22, 29.